Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre panos velhos. Bom, a dica de hoje é sobre panos velhos, como já citei. Mas para que você vai usar esse pano? Esse aqui é aquele pano, aquele famoso pano que já está velhinho, aquele que já foi uma camisa, já foi um lençol. É aquele pano que você usa mais para limpar o chão. Então, é esse pano mesmo. Por que ele é importante? Ele pode ser usado para limpar a sua mão, quando você estiver usando a cola, por exemplo, se você está usando uma cola de isopor ou uma super cola, e por acaso um pouco dessa cola cai na sua mão. O que você vai fazer? Não adianta passar papel, o papel pode coar na sua mão. Então, você pode usar o paninho para tirar essa cola, ou a maior parte dela, pelo menos. Outra coisa que você pode usar o pano. Você está pintando alguma coisa, como tinta acrílica, por exemplo, como essa aqui, tinta acrílica PVA, ou qualquer tinta. E pegou um pouco na sua mão, na sua roupa, pegou no chão, ou pegou na peça que você está pintando, você pode tirar a tinta com o pano velho. O pano velho também pode ser usado para tirar pó e poeira da peça, na sua pintura, por exemplo, ou depois você serra a peça, ou depois você lixa ela. Então, o pano velho, ele tem muitas utilidades mesmo, quando você estiver curtindo o seu cosplay. Por isso, quando você estiver curtindo o cosplay, tenha sempre perto de você o pano velho. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho